Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de empreendedorismo da Escola Arte SEB e hoje a gente vai fazer uma revisão de todos os módulos que nós trabalhamos aí ao longo dessa série de aulas aqui no YouTube, tá? Módulos do Caderno 2, tá ok? Então ao todo são três aí, módulo 4, 5 e o 6, que você pode aí me acompanhar através do Caderno 2, inclusive as atividades, caso você ainda não tenha finalizado elas ao longo dos dias, das semanas, a Tia Isadora costuma aí solicitar para vocês através da Agenda Edu, então é importante que você já faça essas atividades caso você ainda não tenha feito. Vamos trabalhar aqui alguns conceitos, relembrar algumas coisas já que se trata de uma revisão para que a gente possa fechar com chave de ouro aí esse conteúdo, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que trabalhar aqui é a questão do mercado, né? Lembra que eu falei que essa palavra ela tem diversas aplicações, diversos sentidos, a gente consegue entender que a palavra mercado, dependendo do contexto ela aparece, por exemplo, mercado financeiro, mercado de trabalho, mercado está em baixo, mercado está em alta, mercado consumidor, então essa palavra ela sempre denota aí um espaço público ou relacionado a questões financeiras, tá? Existe até um bairro que eu comentei aqui com vocês, na cidade de Imperatriz, né? Essa cidade que eu vos falo, ela tem um bairro, nós temos aqui o bairro Mercadinho, que nada mais é do que o encontro de vendas, né? Principalmente do ramo alimentício, mercadinho, bairro de Imperatriz, né? Tem uma feirinha que acontece todo domingo lá com várias barraquinhas de frutas, de verduras, enfim, tem várias outras coisas também, mas geralmente é produtos alimentícios, ok? Então o primeiro ponto é a gente entender que a palavra mercado, né? Ela aparece, ok? Ela aparece de diversas, diversas, diversas formas, diversas formas, tá? Mas eu não quero falar sobre as diversas formas dela, não, eu quero falar só sobre uma, mercado de trabalho, ok? Mercado de trabalho, isso aqui incomoda um pouco os jovens que estão finalizando o ensino médio, porque a gente fica se perguntando, meu Deus, e agora? Estou finalizando o ensino médio, né? Tenho que entrar na faculdade, como é que eu vou ter a minha renda, será se meus pais vão me sustentar até eu finalizar a minha faculdade, será se eu consigo trabalhar e ao mesmo tempo estudar, enfim. Fica ali no imaginário da cabeça de alguns adolescentes, tá? Eu, por exemplo, eu tinha muito disso, nossa, e agora? Estou chegando aqui no terceiro ano, vocês ainda estão no primeiro, mas quando você chega no terceiro ano, você fica, poxa, e agora? Tenho que entrar na faculdade, né? Mas também tenho que ganhar o meu dinheiro, porque eu não quero ser sustentado pela minha família, ok? Principalmente que depende da sua classe, se for uma classe mais abastecida, onde os seus pais têm uma fonte de renda, né, infindável, né, onde pode aí te sustentar pelo resto da vida, mas ou você tem ali aquela ideia de que, poxa, eu quero ganhar minha independência, inclusive financeira. E aí, como é que eu faço ao mesmo tempo que eu tenho que estudar na universidade? Então, o mercado de trabalho, ele é um assunto muito bacana de gente trabalhar, tá? Como jovens, mas de forma geral. Nós temos, estamos vivendo num mundo globalizado, certo? Globalizado. O que que acontece? Esse mundo globalizado, ele é cada vez mais competitivo, tá? Então, nós temos pessoas que estão exercendo diversas funções, tá? Nas mais diversas áreas possíveis para se sustentar ou para se realizar como seres humanos, porque nós precisamos trabalhar. É uma forma até de realização do ser humano, tá? Não dá para ficar só lá na rede tomando água de coco a vida inteira, ok? Ainda que você queira, você vai ter algum momento que você vai precisar fazer alguma atividade, alguma coisa que te exija trabalho. Então, esse mundo globalizado, que é cada vez mais urgente, né, que pede de nós cada vez mais atitudes e ações, ele também é, ao mesmo tempo, muito competitivo, porque a gente tem uma série de pessoas disponíveis no mercado de trabalho, só que nem sempre são pessoas que têm o quê? Uma qualificação, ou seja, uma qualificação necessária. As vezes o nosso contexto, né, dependendo da cidade, da sociedade que a gente está falando, por exemplo, Imperatriz. Existia um momento de Imperatriz que vieram algumas empresas para Imperatriz e as pessoas que aqui moravam não tinham cursos capacitantes, né, cursos que dessem a elas autonomia para trabalhar em algumas funções dessas empresas, tá? E o que que acontecia? Essas empresas contratavam pessoas de outra cidade para que viessem trabalhar aqui, tendo uma infinidade de pessoas desempregadas, mas que não estavam o quê? Qualificadas. Então, é necessário que a gente esteja sempre se qualificando, tá? Inclusive, já falei isso aqui, trata-se de uma revisão, para que a gente consiga, pessoal, lidar com esse mundo cada vez mais competitivo, né, com esse mercado de trabalho competitivo. Independente de qual seja a tua área, medicina, direito, engenharia, pessoal, não importa, tá? Independente de qual seja a sua área, educação, a gente tem que estar o tempo todo buscando se qualificar, se aprimorar, fazer um curso extra, fazer alguma coisa que nos torne pessoas à frente, tá? Então, imaginem aquela frase que eu não esqueço de falar para vocês, né? Sobrevive o mais apto, o mais apto, ok? Então, vamos lá, mercado, a gente trabalhou sobre isso. Outra coisa que eu quero aqui trabalhar com vocês é o fato de sucesso. Para a gente ter sucesso na nossa vida, né, seja qual for a área, ou pelo menos para que a gente tenha e minimize, melhor dizendo, que a gente minimize os riscos ou minimize as frustrações da nossa vida, nós precisamos procurar o quê? Nós procuramos, precisamos procurar estratégia. Estratégia. Ok? Aqui foi outro conceito que a gente trabalhou ao longo desse caderno 2. Sucesso e risco, né? E como é que a gente consegue ter mais sucesso em determinada área quando a gente traça uma estratégia? Você, por exemplo, quer passar em algum concurso ou quer passar em algum curso específico da universidade. Qual é o meio para chegar a esse objetivo? Primeira coisa, o que eu preciso fazer? Essa é a pergunta. O que eu preciso fazer para passar nesse concurso? O que eu preciso fazer para bater essa meta de venda? O que eu preciso fazer para aumentar as minhas notas? A qualidade das minhas notas? O que eu preciso fazer para conseguir tirar uma boa nota na minha redação no Enem? O que a gente precisa fazer? Essa é a pergunta, tá? Porque quando eu tenho essa pergunta, eu vou buscar uma solução, uma resposta. Essa resposta que eu vou obter, eu crio então uma estratégia. Poxa, e se eu estudar, sei lá, 3 horas por dia? Se eu conseguir, por exemplo, resolver mais questões no final de semana, né? Pelo menos descansar um final de semana ou outro, eu já faço essa rodada de questões de novo. Então eu crio uma estratégia com o objetivo de alcançar o quê? Sucesso. O ruim, pessoal, é quando a gente fica assim, esperando, né? Cair do céu esse sucesso que não vem sem um esforço aí, né? Sem uma resiliência, sem uma busca, tá? Claro, sem você ter antes traçado uma estratégia para alcançar aí o teu objetivo, tá ok? Nós temos aqui esse cenário, tá? Principalmente a gente trabalhou aqui hoje sobre mercado e sobre sucesso e risco. Citei a questão da estratégia que é necessária. Citei para vocês a necessidade que a gente tem de se adaptar ao meio em que nós vivemos, tá? Buscando sempre o melhor, ser melhor, não só como profissionais, mas como pessoas, tá? O que adianta a gente ser o bambambam lá do direito, o bambambam lá da medicina e sermos pessoas ruins, podres, né? Principalmente no seio da nossa família. Então acompanhe sempre a Agenda Edu e até a próxima aula. Guerreiros Arte Serb. Guerreiros Arte Serb.